Chegou a Trilha Maluca, o brinquedo divertido que você monta a pista do jeito que quiser. A cada volta, muita diversão e aventura. Subindo e descendo a ponte, rompendo barreiras. E você também pode mudar sua trilha enquanto o carrinho estiver andando. Olha só quantos tipos de pista você ainda pode montar. Trilha Maluca, você vai viajar nesta trilha. Brinquedos Brasquite, uma diversão em todos os momentos da infância. Brinquedo Brasquite, uma diversão em todos os momentos da infância.